E no ar a nossa mensagem do dia. Muito bom dia para você que onde quer que esteja, está agora com seu rádio, seu computador ligado, seu telefone celular. Enfim, está mais uma vez pronto e esperando a nossa mensagem do dia de hoje. Olha, hoje logo pela manhã, quando eu cheguei aqui na emissora, curiosamente, eu me lembrei de uma coisa de muito, muito tempo. Acredito que hoje, nos dias de hoje, não exista mais. Mas você se lembra, tempos atrás, nos consultórios, principalmente nos consultórios médicos, quando chegávamos para as nossas consultas? Sempre nos deparávamos com um quadro, um quadro na parede que dizia, silêncio é uma prece. Era uma forma dos médicos, das pessoas que trabalhavam ali naquele consultório, de pedirem silêncio às pessoas. Isso há muito e muito tempo atrás. Pois bem, me lembrei deste quadro hoje dos consultórios médicos e também pensei o quanto nós não estamos mais valorizando o silêncio. Em tempos de redes sociais, estamos cada vez mais e mais reativos. Já percebeu? Ninguém mais leva desaforo para casa, de jeito nenhum. E todo mundo, todos nós, somos donos da razão. É incrível quando nos deparamos com uma frase em uma página de Facebook que valha. Logo temos a nossa opinião e queremos impor a nossa opinião, concordando ou não. E principalmente se não concordarmos, ah, nos armamos com todas as armas possíveis para começar uma guerra. É o famoso dedinho nervoso, né? Pois bem, a nossa mensagem do dia de hoje é uma ode ao silêncio. Porque pensar antes de reagir é uma das ferramentas mais nobres do ser humano nas relações interpessoais. E olha, por experiência própria, posso te dizer que só conseguimos ter esta clareza com a maturidade. Nos primeiros 30 segundos de tensão, cometemos os maiores erros de nossas vidas. Falamos palavras e temos gestos diante de pessoas que amamos, que jamais deveríamos expressar. E depois, meu amigo, minha amiga, esqueça, viu? Não há desculpas e desculpas e pedidos de desculpas que possa reverter a situação de fato, verdadeiramente. Um médico pode ser muito paciente com as queixas de seus pacientes, mas muitíssimo impaciente com as reclamações de seus filhos. Pensar antes de reagir diante de estranhos, mas não diante de quem ama. Parece que porque amamos, porque conhecemos tanto tal pessoa, podemos ser diferentes, podemos ser explosivos. Não, não podemos. Se vivermos debaixo da ditadura da resposta, da necessidade compulsiva de reagir quando pressionados, cometeremos erros, alguns muito graves. Só o silêncio preserva a sabedoria quando somos ameaçados, criticados, injustiçados. Este silêncio tão pouco valorizado nos dias de hoje. Cada vez mais as pessoas estão perdendo o prazer de se silenciar, de interiorizar, refletir, meditar. O dito popular de contar até 10 antes de reagir é imaturo, não funciona. O silêncio não é se aguentar para não explodir. O silêncio é o respeito pela própria inteligência. Quem bate no peito e diz que não leva desaforo para casa, não pensa nas consequências de seus atos. Quem se orgulha de vomitar para fora tudo o que pensa, maçuca quem mais deveria ser amado. Não conhece a linguagem do autocontrole. Decepções? Decepções fazem parte do cardápio das melhores relações. Nesse cardápio precisamos do tempero do silêncio para preparar o molho da tolerância. Para conviver com as máquinas não precisamos de silêncio nem da tolerância, mas com seres humanos, ah, elas são fundamentais. Ambos são frutos nobres da arte de pensar antes de reagir. Pensar antes de reagir preserva a saúde psíquica, a consciência, a tranquilidade, o silêncio e a tolerância são vinhos fortes. A reação impulsiva é a embriaguez dos fracos. O silêncio e a tolerância são as armas de quem pensa. A reação instintiva é a arma de quem não pensa. É muito melhor ser lento no pensar do que rápido para maçucar e preferível conviver com uma pessoa simples, sem cultura acadêmica, mas tolerante com o ser humano, de libada cultura saturada de radicalismo, egocentrismo e estrelismo. Sabedoria e tolerância não se aprendem nos bancos de uma escola, mas no traçado da existência. Saber praticar a arte do silêncio é uma das maiores conquistas da maturidade humana. O silêncio, o silêncio é mesmo uma prece. Nos focos de tensão, desarmonia, nos conflitos, saber fazer a oração dos sábios, o silêncio é primordial. Nós, da mensagem do dia, desejamos a você e toda a sua família um dia positivo, cheio de conquistas e realizações. Se elas não vierem ainda no dia de hoje, acalme seu coração e deixe que tudo aconteça no tempo certo, o tempo de Deus. E lembre-se, em algum lugar existe alguém dono do maior amor do mundo olhando por ti. Este alguém você pode chamar de pai. Pense nisso. Show me that you're mine again. Tell me you won't turn away.